Isto é verão minha gente Isto é verão, é só loucura Tua profima, já conheço a sua Só com seu corpo, já te quero beijar Contigo no verão, não nos abaluentar Temos medo, espírito, tá muito calor Muito calor Muito calor Muito calor Fica ligada, teu corpo está perfeito Já vejo aquela marca, me deixa tão sem jeito Eu vou ficar ligado no teu lábio Verão está aqui ao lado, só pensa em te beijar Fica-me só a sós, eu juro não demoro Deslizo no teu corpo e aí já sei calora Você que não percebe, pega a nuna nas cavas Leva só na praia, divino mini saia Eu vou dizer quem é, a chica mais gostosa Que vai sempre à praia e faz o sol parar Ela vai brosear, aquele corpo doce Que sabe a morango E aí é só pegado Revolta bem o rabo Fica aqui do meu lado Tenho o corpo suado Já tô descontrolado Que bela formosura Foco só tão impura É só o verão chegar Só pensões em loucura Tua profima, já conheço a sua Só com seu corpo, já te quero beijar Consigo no verão, não nos abaluentar Consigo no teu espírito Então muito calor Muito calor Muito calor Muito calor O sol já brilha mais Juntar o pessoal Vamos dar um mergulho Quem quiser chega mais Ficaste na barraca Manda vir um gelado Aquela de morango Me deixa bem babado Eu sei que ainda queres Dança bem sensual Sentir aquela brisa Pra ti já é normal Castiga-me com beijos É o que desejo Fica aqui na toalha É tudo o que eu quero Você já quer dançar O sol já tá a brilhar Então por que parar Se a cena está bombar Os beijos estão no ar É isso que eu quero De noite ou de dia Aí já tá calor Você já quer dançar O sol já tá a brilhar Então por que parar Se a cena está bombar Os beijos estão no ar É isso que eu quero De noite ou de dia Aí já tá calor É isso que eu quero